Eu falo assim, cara, as pessoas muitas vezes subestimam o valor de você poder trabalhar com uma pessoa foda, mesmo que você não ganhe nada. O Ronaldo, da Universidade do Bitcoin, ele lucrou 100 milhões em 2020 vendendo o curso. Cara, ele é muito doideira, cara. Será que ele vai conseguir vender o curso agora? Que a porra despencou. Agora, uma parada é certa. Caiu, nem sei quanto é que tá o Bitcoin. 180 mil. Chegou a bater quanto? 323, 360 mil. Tá em 180. O que acontece quando o mercado cai? Continua seguindo a tua estratégia. Continua indo no teu trabalho. Continua fazendo tuas coisas. Chegou o dia de aportar, tu compra. O que a tua planilha manda você comprar. Continua comprando. Você acredita na parada? Continua comprando. Agora, o que tem de gente desesperada aí? Por que o cara tá desesperado? Porque o cara entrou, comprou o curso, contava 360 mil, 375 mil. O cara comprou o curso. Comprou o curso, comprou a placa de vídeo, tirou o dinheiro da bolsa, pegou o dinheiro emprestado com parentes. Não, vou botar no Bitcoin aqui que vai chegar a um milhão. Porra, despencou. Tá devendo todo mundo agora. Tá devendo todo mundo. Você tem que seguir sereno. Sereno. Ó, caiu. Quando despencou tudo lá na pandemia, eu falei, foda-se. Já vi isso acontecer de novo. Já vi acontecer de novo. É impressionante quanto esses caras ganham vendendo curso. Cara, é absurdo. Mas eu conheço um cara muito bom, que ele vende curso também. Só que os cursos dele são cursos que você vai pegar aquilo ali, né, aquela matéria ali, e você vai sair dali começando a trabalhar. O cara é muito bom. Quando ele me mostrou o curso, eu falei assim, cara, ele queria que eu venda esse curso também. Ele vendia o curso por 3.200 reais. Era o preço do curso dele. E ele só fechava a turma com 25 pessoas. Ó, 25 pessoas pra assistir online. E ele queria que eu fizesse. Porra, faz o curso também, porque tu manja e tal. Eu, porra, cara, não sei, porque o meu canal já não tem mais nada a ver com TI e tal, porque isso não vai chamar gente. Quando ele me mostrou a matéria do curso dele, eu falei assim, cara, eu não acredito que as pessoas pagam 3.200 pra essa porra. Aí ele falou assim, Balta, pagam, não assistem e ficam com medo de pedir reembolso. Pagam. Então, essa porra que a galera fala aí, não, se você não ficar satisfeito, a gente devolve teu dinheiro. Primeiro, é tudo estratégia de marketing, porque ninguém pede dinheiro de volta. Se você entrar agora, você vai ter um desconto de 95%. Todas as vagas já estão encerradas. Você vê lá, por exemplo, o Nando Moura, que é um cara que se vende como um maluco super sincero, super transparente, usando essas técnicas de marketing, que é técnica de marketing, cara. Agora, o curso desse cara é o seguinte, e outra coisa, ele falou assim, cara, eu não posso pegar, né? Eu tenho outros cursos que são cursos mais específicos, né? Que a galera vai aprender muito mais. Mas isso aqui é um curso de entrada. Isso aqui é o que vende mais. Por quê? Porque o cara que já tá lá no topo, o cara que já tá lá no topo, ele sabe que ele pega um manual e lê. Ele não precisa de ninguém pra assinar nada pra ele. Ele pega o manual oficial da ferramenta e lê. Ah, se você quer aprender o Windows, você vem aqui no Ajuda do Windows. Você vai aprender tudo sobre o Windows. Você compra um livro e você aprende tudo. Então, é muito mais fácil você vender pra aquelas pessoas que estão começando. Porque o cara não sabe, o cara tá desorientado, o cara não sabe pra onde ir. Entendeu? O cara não sabe o que fazer. Então, você pega, você dá um curso introdutório, introdutório, pro cara que não sabe nada. Você mostra um caminho pro cara. E aí entra aquela parada. Aquilo que você sabe, que você acha que é pouco, muitas vezes é muito. Quando eu vi a matéria do cara, e era um curso de SXI, de VM, eu falei assim, cara... Eu falei, porra, que isso, cara? Isso aqui? 3.200. Não pensem que o conhecimento não vai ser passado. O maluco é foda. Só que o curso é um curso básico. Esse tipo de curso transforma a vida das pessoas. Não pensem que esses cursos são jogar dinheiro fora, não. Porque não é, não. Entendeu? Jogar dinheiro fora é você comprar o curso do trader aí. Que eu acho que é lorota. Agora, se você chega... Quanto é que vale? Porque se você pega um cara que é um programador, pica. Pega um cara que é um programador, pica. Não sei se tem algum aí na internet que a gente possa saber. Se você consegue estar numa turma com 25 pessoas, com aquele cara, podendo tirar dúvida com aquele cara ali a qualquer momento. Se você se dedicar, você vai virar programador. Se você gostar, se você se dedicar, você vai virar programador, cara. Nenhum programador ganha aí 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil. Até onde vai a tua vontade de correr atrás. Eu não vendo esses cursos. Tipo assim, não é mais a minha área. Entendeu? Não é a minha área. Mas eu não atuo mais nessa porra. E vender cursos daquilo que eu não acredito. Como, por exemplo, manutenção de computador. Porra, eu não vou fazer isso, cara. Quer aprender sobre manutenção de computador? Compre o livro do Gabriel Torres. Quer aprender sobre engenharia de computação? Arquitetura e organização de computador? Compre o livro do Tannenbaum, do Stalins, do Mário Monteiro. Aí você vai aprender, entendeu? E eu não vou fazer esse tipo de coisa. Agora, eu venderia coisas que eu acredito. Se o holder chega pra mim e fala Pô, Balta, me ajuda a vender meu curso? Me ajuda, óbvio. Se chega o, sei lá, o Trademap lá, que é uma plataforma que eu acho foda. Caralho, faço propaganda. Se chega um maluco que eu sei que é pica, igual esse maluco que eu falei pra vocês. Vendo, vendo o curso do cara. Tranquilamente. Agora, chega um cara falando, Balta, vamos vender o curso de trade? Não, não vou vender. Vamos vender o curso de Bitcoin? Não. Pois é. Teve um vídeo do Fábio Akita, que ele tava falando sobre início de carreira. E eu até comentei. Eu falei assim, cara, as pessoas muitas vezes subestimam o valor de você poder trabalhar com uma pessoa foda, mesmo que você não ganhe nada. É a história que eu contei lá do meu pai, que a minha avó botou o meu pai pra trabalhar num posto de gasolina de graça, pra ele aprender a trabalhar. E quando eu vejo um bando de merdinha aí falando, ai, porra, o Baltar defende o crunch na Nautdog? Filho, se você trabalhar na Nautdog, você vai trabalhar em qualquer empresa de videogame do mundo. E não é pra você ser o merdinha, não. Você vai entrar como gerente, entendeu? E o cara fica chorando porque recebeu um crunchzinho. Pô, porra. Hoje em dia, qualquer pessoa que trabalha, o cara vai estar em casa 8 horas da noite, o chefe vai mandar uma mensagem no Instagram. Filho, olha, ajeita aquela porra aí pra amanhã. Aí o cara fala, não, cara, porra, não tá no meu horário de trabalho. Beleza, então amanhã tu passa lá no RH e vai procurar teus direitos na justiça. É assim que acontece, cara. Fala, pô, tu fica nessa merda aí desse Instagram o dia inteiro, por que tu não ajuda quem tá te ajudando? O cara tá lá no Instagram, vendo as mulavinhas dançando. O cara tá lá. Aí o maluco pede uma porra do trabalho dele, o cara não quer fazer, não, cara, tô no meu horário de lazer. Não tem o que, o que, o que, vai fazer o quê? Vai virar funcionário público, então. É, não, isso aí, quem reclama de crunch é o cara que nunca trabalhou na vida. É o cara que se o chefe dá um grito na, 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 com ele ele chora, ele vai embora, pede demissão, entendeu? É esse tipo de gente. Você já procurou sobre trader esportivo? Cara, eu, eu não procuro nada sobre essas coisas, cara. Eu não quero saber dessas coisas. Eu não vou ganhar dinheiro com isso. Não é isso que vai me deixar rico. Não é isso que vai fazer diferença na minha vida. O tempo que eu tô perdendo tempo com isso, eu poderia tá fazendo alguma coisa muito mais, muito mais construtiva pra mim. Poderia tá focando mais no meu trabalho. Tem gente que ganha dinheiro com essa porra, tem, mas a maioria das pessoas, das pessoas perdem. E você vai perder, provavelmente. Provavelmente você vai perder. A exceção é o exemplo do idiota. Aí o cara fala assim, mas Baltar, ele ganha. É, beleza. Ele ganha. Ele ganha. Se é que ganha. Ah, mas o meu tio ganhou, o meu amigo ganha. Beleza, então faz. Eu garanto com quase 100% de certeza que você vai perder. Eu garanto com quase 100% de certeza que você vai perder.